Chegou o nosso filhote. Eu já sou um vanguarda de honra, eu tenho que ser um zenite aquático também? Esse é o nosso filhote. Um doze, né? Tenho que flechar para não morrer. Oi, pode deixar. Se ele quiser, deixa a porta entre aberta. Ganhamos? Ganhamos o quê? O que nós jogamos? O que nós jogamos? Não adianta você chegar aqui sem vida nenhuma. Ai, que bom. Ai, que ótimo. Quando foi a última vez que eu peguei um jungle que não viesse na minha linha e morresse para descer inimigo? Eu nem lembro, cara. Ah, tem que ser muito ruim. Me mandaram um convite para participar do Metal Slug. Meu filho, ele que focou, tem, né? Eu segui a cal. Eu vou fazer o quê? A Lady Sun estava lá atrás. Nem alcance para bater nela eu tinha. Eu estou aqui, tá? Juntem-se. Venham curtir o show de fotos. Juntem-se. Feito sob medida. Sem chorar. Destruidor de piratas? Não. Um inimigo foi abatido. Também não. Um aliado foi abatido. É difícil de dar um nome. Quer saber? Eu vou te chamar de Canhãozinho. Sua torre foi destruída. Boa, perdemos a torre. Resposta do meu time. Nenhuma. Perfeito. Olha o parado lá no midi, igual uns inúteis. Nossa, é só os especiais. Vou me movimentar para o midi, para ver se eu pego uma... Um farmzinho aqui. Que eu não tenho nem esperança, tá? Quanto tudo que menos coragem. Isso a gente tem de sobra. Um aliado foi abatido. Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Ei! Eu estou aqui, tá? Você é mal, focozinho! A equipe inimiga está dominando. Já cheguei a esquecer a pessoa por trás da máscara. Mas agora eu me lembro. Tem que começar com o item de roubo de vida. Isso. Feito sob medida. Sem chorar. Sua torre foi destruída. Duas T1 já. E o cidadão vai ser pego e morto ali. Não, gente. Você pode perder dinheiro, mas não pode perder a fé. Bom, eu nunca tive dinheiro. Quero que tem uma Jauquiau, né? Um inimigo foi abatido. Ei! Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. É minha. Meu foco vai ser rock mesmo? Mas por enquanto eu estou jogando o que eu tenho vontade. Eu estava jogando Wild Rift. E agora eu estou jogando rock. E está ótimo. Escuta essa. Eu não consigo limpar isso aqui sem morrer. Eu e o Giga fizemos um duo com FIA de qualidade. Vamos lá. A gente deve ir ali. Mas é moleque. Seja com FIA. Entendido. Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Nossa. Foi que dorme. Escuta essa. Eu vou manter essa máscara segura Até o retorno do velho Capitão Recarregado! É o que eu costumava dizer quando eu tentava seguir Cara, que nem a wave limpa tá aí dando pitaco no meu jogo, merece Feito sob medida O arco? O nome disso aí é Alvorada Gosto dele Fechei o meu segundo item, corta Esse aqui morreu, não é possível Vem curtir o show de fogos Dominando Inimigo implacável Neutralizado Um inimigo foi abastecido Um inimigo foi abastecido Dominando Como é que eu tô de farm agora, playlist? Ai meu Deus, eu alcancei ela Completamente sem suporte Sem suporte, sem jungle, sem mid, sem nada E o Thane, o Thane não sai do lado do ADC inimigo, né O meu zumbim, só vejo ele quando ele vem me matar Entendido Feito sob medida Ei, eu tô aqui, tá? Vamos ver o que essa belecinha pode fazer O nick do cara é safado e puta Queria eu ver esse tipo de criatividade Limpa o caralho da wave, velho Meu Deus do céu Entregou outra torre Como é que pode? Mas agora eu me lembro Mas agora eu me lembro Mas agora eu me lembro Eu vou te retrofina Tecoa Esco theorem O inimigo está na nossa selva Entendido Andou na plancha Ok Eu barco Aal Então vai te pegar DUM 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 Feito though Aalto Na plancha Lagos liberados Aalto Foi destruída Vou perguntar, né? Vai entregar a linha inteira? A linha? Era a linha. Vai entregar a linha inteira. Fica bem. Falou. 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 Sua equipe destruiu uma torre. Double! Recarregado! Maneiro! Não temam! O Falcão Rubro está aqui. Você abateu um inimigo. Entendido. Atacar! Falta tudo aqui, menos coragem. Isso a gente tem de fora. Ataquem o marcador. Entendido. Os caras avançam e não olham onde está o Wave. Como é que pode? Escuta essa. Recarregado! Recuado! Entendido. Nossa torre interna está sendo atacada. Recuado! Entendido. Tá, canhãozinho. Sua torre foi destruída. Pronto, entregou as três torres. Ficou na base até a torre cair. É um gênio. O que é next? Não pergunta se a gente pode, mas sim se a gente deve. Marcelo tem que desejar que ele tropece e caia de boca numa perereca. Ele vai levantar e... Eu tenho certeza absoluta que se eu não participar da luta não tem jogo. É só os carregado, meu. Só os carregado. Sua equipe destruiu uma torre. Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Atacar! Sem chorar! Recarregado! Meu Deus! É os top da puta que me pariu, né? E na VN a gente tem um ditado. Você pode perder dinheiro, mas pode perder a fé. Bom, eu nunca tive dinheiro. Escuta essa. Reúnam-se no marcador. E aí, cara. Não deu neutralizado à toa. Não é meu time. Sem chorar. Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Conheça bem suas fraquezas. Really? Vou entrar dentro da ult dela. Agora sim, né? Escuta essa. Tem que levar esse lado aqui, ó. Que o Arthur já entregou a torre. A belezinha pode fazer. Ataque no marcador. E ó, querida, aqui ó. Ataque no marcador. Não pergunta se a gente pode. Mas sim, se a gente deve. Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Ah, esse drag no mid aí vai empenando. Na Vênia tem suas regras. Mas a cidade exterior sempre dá um gentil. Sua equipe destruiu uma torre. Sem chorar. O aliado foi abastido. Implacável. Sua torre foi destruída. Patakai. Patakai. Escuta essa. Patakai. 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 Bando de carregado inútil, tá?